Outro caso também relacionado à morte, né, e que também vai ser investigado pela polícia civil, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã de hoje, em um terreno na rua Alfredo Tosi, no núcleo Alfa Agrícola, na Zona Sul. De acordo com a polícia militar, o homem vivia em situação de rua e estava sumido há cerca de uma semana. Segundo alguns vizinhos, durante a manhã, o forte cheiro vindo do terreno chamou a atenção de quem passava pela rua. A polícia militar foi acionada e o corpo do rapaz encontrado dentro de uma barraca. O corpo estava em um colchão com o rosto completamente desfigurado. Devido à situação de decomposição, não foi possível ver sinais de violência, mas o caso agora vai ser investigado também pela polícia civil.